Loja nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje você irá conferir todo o conteúdo e novidades que foram inseridas com a DLC 7.0. Sim, mano, o vídeo mais esperado aqui no canal sempre trazendo toda a cobertura e todos os conteúdos das DLCs, né, cara? E como eu disse a vocês anteriormente, ontem por volta das 9 horas da noite ela já se encontrou disponível. Eu fiz o meu download e pude desfrutar ao máximo dela para trazer um vídeo bacanérrimo para vocês aqui hoje. Então eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então desde o começo já deixa o seu like, vocês estão dando um grande suporte nos últimos vídeos e se motivar ainda mais ao trazer vídeos diários cobrindo vocês de tudo relacionado a PES e FIFA. Então vamos continuar aqui arrebentando o like nesse vídeo que é muito inspirado por vocês da comunidade. Também se inscreve aqui no canal caso seja o seu primeiro vídeo que você está vendo aqui no meu canal. Não é inscrito, se inscreve aqui porque eu irei cobrir vocês de tudo que virá na DLC 8.0 e PES 2021 também. Todas as informações que forem saindo eu irei trazer aqui para o canal. Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, antes eu quero avisar para vocês que eu lancei uma promoção aqui no canal. Sim, eu estou tentando focar ao máximo no Instagram para aumentar os meus seguidores lá. Então eu lancei uma promoção que todos que forem lá e me seguirem imediatamente irão sim aparecer nos vídeos, né pessoal? Ontem eu lancei essa promoção, eu postei aqui na aba comunidade, nem todos viram. Mas teve muitas pessoas que foram lá e me seguiram, inclusive já estão aparecendo na tela. Então todos que forem lá e me seguirem irão sim aparecer nos próximos vídeos na aba inscritos do dia, né cara? Então vamos lá, vai lá e me segue, arroba manuelvoficial, inclusive estar aqui na descrição para você estar aparecendo no vídeo de amanhã, né cara? Então você está vendo, mano? Já vai lá e me segue imediatamente. Vamos tentar atingir 10 mil seguidores lá, né cara? Eu estou em busca do meu primeiro mil ainda. Assim que nós já atingirmos 10 mil, vem novidade muito bacana para vocês por lá. Então vamos lá e me sigam para estar aparecendo nos próximos vídeos aqui do canal. Mas vamos lá, vocês estão sim interessados em saber da DLC 7.0, né pessoal? A DLC 7.0 foi liberada para todas as plataformas gratuitamente, como é de prática e incluiu muitas coisas. Como eu falei para vocês, né pessoal? Ela sairia às 9 horas da noite e sim, nós estávamos certos. Às 9 horas em ponto, ela já esteve disponível para a maior parte do país. E quem acompanha os últimos vídeos aqui do canal das últimas semanas em que eu cobri todo o conteúdo da DLC 7.0, mesmo que a Konami não liberasse nada, você já sabia de tudo, né parceiro? Porque eu já trouxe todas as informações para vocês, por isso que eu não vou me aprofundar tanto no conteúdo da Eurocopa, né pessoal? Porque sim, tivemos conteúdo para o Campeonato Brasileiro, tivemos inclusive uma nova fase para o Campeonato Brasileiro, que já já eu vou falar e vou mostrar ela a vocês. Mas basicamente, pessoal, a DLC tinha um espaço de armazenamento de 2,326 GB de memória, inclusive é uma das DLCs mais extensas, mais pesadas que foram inseridas no PES 2020, né pessoal? Uma DLC gigantesca, onde ocupou sim uma boa parte da sua memória. Ela incluiu basicamente, pessoal, o torneio da Eurocopa, inclusive esse torneio no qual está disponível para vocês jogarem no modo partida rápida, torneio, Master League, rumo a estrelato. Inclusive, futuramente devemos ter algumas campanhas do MyClub relacionadas também à Eurocopa. Então isso tudo é muito bacana, né pessoal? De nova bola, realmente só tivemos a nova bola do campeonato, a nova bola do torneio, que é uma belíssima bola, mas infelizmente não tivemos nenhuma outra inserida. Essa na qual nós já sabíamos que chegaria com a DLC 7.0. Quanto a estádios, também tivemos os dois novos estádios inseridos, o Wembley e o Zenit, dois estádios que eu já estou alertando para vocês que chegaria já há uns dois meses, e sim, os dois estádios foram inseridos. E não está apenas jogável no modo Eurocopa, mas também vocês podem jogar em qualquer outro modo do game, partida rápida, Master League e tudo mais. Então sim, dois belíssimos estádios que agora compõem o cartel do Pro Evolution Soccer. Além de tudo mais, pessoal, uma novidade bem bacana é que vocês, a partir de agora, podem sim utilizar os uniformes das seleções como time de base para o seu MyClub. Antigamente vocês não podiam, antigamente vocês só podiam apenas escolher uniformes de base de times, né pessoal? De clubes. Mas agora vocês podem sim também escolher os uniformes da seleção para assim ser a sua base no MyClub. Então isso é bem legal. Infelizmente, como esperado, nós não tivemos atualizações nos uniformes das seleções, né pessoal? E isso é realmente bem decepcionante. Mas claro, como a gente teve vocês no vídeo de ontem, infelizmente não é culpa da Konami. Realmente eles tiveram que ser obrigados a lançar essa DLC com os uniformes totalmente desatualizados. Mas é claro, né pessoal? A Eurocopa está fenomenal, está sensacional, como todos nós esperávamos, aqueles overlays, aqueles placares fenomenais. Mas fora a Eurocopa, né pessoal? Que eu não me aprofundei tanto, que vieram mais de conteúdo, né pessoal? Porque como eu não esperava, assim, tivemos mais conteúdos além do que a Eurocopa. Tivemos conteúdos também para os campeonatos sul-americanos. Um deles, pessoal, foi a atualização do campeonato chileno. Duas novas equipes foram inseridas. Entre elas, a Deportes, La Serena e também o Santiago Wanderers. Duas equipes chilenas que chegaram ao game, que até então não tínhamos elas licenciadas. Também tivemos dois novos uniformes dos times sul-americanos. Eu não me lembro agora de quais países eles fazem parte. Mas sim, tivemos os novos uniformes dos estudiantes e também da equipe argentina News Old Boys. Mas é claro que não se bastou a isso. Também tivemos novos uniformes para os times brasileiros, né pessoal? Entre os novos uniformes que chegaram, recebemos também os novos uniformes do Palmeiras. Belíssimos novos uniformes inseridos. Também os novos kits do Internacional. Outros que também chegaram foram os do São Paulo, né pessoal? Os do São Paulo que ficaram fenomenais. E também fora isso, também tivemos os novos uniformes do Cruzeiro, né pessoal? Mais uma equipe brasileira que recebeu sim atualizações em seus kits. Que ficaram simplesmente fenomenais. Mais um também, pessoal, que só que essa foi com um pouco menos de impacto. Foi a equipe do Red Bull Bragantino que também recebeu atualização nos seus kits. Além disso, pessoal, também tivemos a atualização de alguns escudos de alguns times brasileiros. E esses nos quais já eram muito especulados há muito tempo. Entre eles foi do Red Bull Bragantino e também do Goiás. Infelizmente, um escudo que já havia sido confirmado em algumas DLCs não sofreu alteração. Esse no qual é o do Atlético Goianiense. Infelizmente, se manteve o mesmo escudo antigo que estava antes dessa DLC ser liberada. Quanto a faces, pessoal, recebemos um total de 137 novas faces no game. No qual vocês já estão vendo a lista completa aí na tela de todas as 137 faces inseridas. Como eu recordei pra vocês anteriormente, na DLC da Eurocopa no PES 2016 recebemos por volta de 207 novas faces, né, velho? Então eu falei pra vocês que nessa DLC receberíamos em média de 100 novas faces. Eu falei esse número só que eu esperava que eles fossem incluir um pouco menos. Só que eles foram lá e me surpreenderam e incluíram 137. Apesar da maioria dessas faces fazerem parte de lendas e também de jogadores não tão populares, né, pessoal? Como eu adiantei a vocês, eles iriam focar realmente nas faces de jogadores que iriam disputar a Eurocopa. Então a maioria desses jogadores possivelmente você nem conhece, né, mano? Mas só que são faces fenomenais. Mas tem uma delas que é muito pedida há muito tempo. Sim, pessoal, recebemos a nova face do goleirão do Cruzeiro, Fábio. Fábio recebeu uma nova face que ficou simplesmente sensacional. Essa face na qual era pedida há muitos anos. Se não me engano, ela era atualizada desde o PES 2012. E, enfim, recebeu uma atualização. Embora ela esteja praticamente perfeita, né, pessoal? Não foi feita por base de um escaneamento. Então eles não escanearam o goleiro Fábio. Eles simplesmente fizeram através do desenho 3D. Que, convenhamos, fica tão bom quanto um escaneamento. Além disso, pessoal, além dos novos uniformes brasileiros que eu citei pra vocês, né, pessoal? Que chegaram, também chegaram alguns novos kits. Nos quais vocês estão vendo a lista completaça aí na tela. Então fica de olho na lista de todos os novos uniformes que foram inseridos. Algumas seleções, alguns clubes. Então dá um pausa aí na sua tela pra você conseguir conferir com mais detalhes. Quanto às atualizações e alterações nas equipes, pessoal, Tivemos alguns jogadores inseridos nas seleções europeias que estão sim disponíveis no módulo Eurocopa. Quanto aos times de fora, pessoal, nós tivemos algumas modificações, mas bem poucas mesmo. Se tivemos bem poucas nos times da Europa, imaginem só no Brasil, né, cara? Infelizmente, como eu falei pra vocês, não teríamos e não tivemos atualizações nos times brasileiros. Os times brasileiros se encontram totalmente desatualizados. Diego Souza ainda assim está presente no Botafogo, Ralf no Corinthians e muitos outros piores, né, pessoal? Que já foram transferidos há muito mais tempo. Só que nós já sabíamos que isso aconteceria, que não teríamos, não receberíamos atualizações nos times brasileiros, porque eu já falei pra vocês isso há um tempão, né, cara? E foi o que aconteceu. Não tivemos alteração nenhuma nos elencos brasileiros. Isso que deve ocorrer apenas na DLC 8.0. Isso nós esperamos que aconteça, né, pessoal? Porque se não acontecer, realmente só ficará exclusivamente para o PES 2021. Quanto à jogabilidade, pessoal, eu não tenho muita propriedade pra falar, porque eu fiz apenas 3 ou 4 partidas após eu instalar essa DLC. Só que não podemos perceber tantas mudanças assim. Em termos de jogabilidade, podemos perceber que ela está um pouco mais cadenciada do que já estava anteriormente, um pouco menos de correria e jogadores um tanto quanto mais pesados. Também tem gente que diz que a CPU está um tanto quanto mais inteligente na formulação de suas jogadas e também na defesa adversária, né, pessoal? Eles estão conseguindo ser mais compactos. E quando a defesa adversária é melhorada, a sua automaticamente também, né, pessoal? Porque vocês controlam um jogador e o resto é totalmente controlado pela CPU. Então tudo está mais compacto e vocês percebem menos erros, menos trombadas e menos aqueles bugs escrotos que aconteciam. Mas isso com um pouco menos de impacto. Não percebem tantas diferenças assim quanto as DLCs que anteriormente foram liberadas. Bom, pessoal, eu já citei pra vocês basicamente todo o conteúdo que vieram. Só que eu vou mostrar pra vocês a nota oficial que eles liberaram quanto aos conteúdos, né, pessoal? Que chegaram com a DLC da Eurocopa. Caso você queira tirar um print e ver com mais detalhes, aí sim é a nota oficial que a Konami liberou através de seu site, Twitter e redes sociais. Onde cita, assim, todas as novidades que foram inseridas em relação à Eurocopa. Como podem perceber, não tem nem metade das coisas que foram colocadas, né, pessoal? Que vocês puderam perceber com mais detalhes aqui no vídeo. É claro que se tiver mais algum detalhe que eu tenha esquecido de falar pra vocês que eu percebo após eu gravar esse vídeo, no vídeo de amanhã vocês irão conferir todos os detalhes que ficaram faltando. Na nota oficial em que eles dizem as melhorias em quesito jogabilidade que o patch corretivo tiveram de alterações, eles citam exclusivamente um problema que às vezes fazia com que passes altos dado com o medidor de força cheio saíssem fracos, ao usar controles manuais. Então eles citam apenas essa melhoria em quesito jogabilidade em sua nota oficial. Talvez realmente as outras mudanças que eu falei pra vocês, talvez tenha sido e saído do efeito palacebo, né, pessoal? Que às vezes a gente percebe coisa que não aconteceu, né, mano? Então, como eu adiantei a vocês anteriormente, essa que no caso é a penúltima DLC do game, não iria incluir muitos conteúdos em quesito jogabilidade. Patch corretivo, realmente poderíamos esperar já muitas poucas coisas, né? Realmente devido a isso. As últimas DLCs do PES nunca costumam incluir muitas coisas em quesito jogabilidade. É realmente só pra dar uma balanceada e corrigindo alguns bugs que ainda assim estão persistindo no game. Outras atórias que eles citam, né, pessoal? É que uma variedade de ajustes menores foram feitos no modus para melhorar a experiência geral do jogo. Então, basicamente, foi isso tudo que conteve na DLC 7.0. É claro que foi uma DLC muito extensa, né, pessoal? Então, caso tenha algum outro conteúdo que eu tenha esquecido de falar pra vocês, deixe aqui nos comentários que no vídeo de amanhã eu irei trazer um vídeo adicional falando mais coisas, jogando a DLC da Eurocopa, mostrando a 137 fases. Então vai ser um vídeo completaço também, né, mano? O vídeo parte 2 desse daqui. Então deixa o seu like aqui abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá e me segue lá no meu Instagram porque vocês irão estar aparecendo no vídeo de amanhã, cara. Se você quer aparecer no vídeo de amanhã, ter o seu arroba aqui mostrado pra toda a galera, vai lá e me segue, mano. Vamos tentar chegar a 10 mil seguidores lá nessa página. Que eu pretendo se utilizar bastante pra fazer sorteios, interagir bastante com vocês, dar spoilers nos próximos vídeos. Então vai lá e me segue, mano. É muito importante. Então, ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. E eu falooou! E aí 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 Obrigado.